A decretação da prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, fundador do canal Terça Livre e aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, completou 100 dias na semana passada e continua sem sinalização de um desfecho. Alan dos Santos teve a prisão decretada em 5 de outubro do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou a comunicação a Interpol para que o blogueiro fosse incluído na Difusão Vermelha e com isso preso nos Estados Unidos onde está foragido da Justiça Brasileira. Ocorre que, até agora, a Interpol não incluiu Alan dos Santos em sua lista e o caso começa a gerar desgaste para o Supremo Tribunal Federal. Procurada, a assessoria de imprensa da Interpol, sediada na França, informou apenas que não comenta casos específicos ou individuais. Ao ordenar a prisão de Alan dos Santos, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que sustentou que o blogueiro pratica habitualmente crimes que, pelo modo de agir descrito, pela frequência de execução e repetição dos argumentos, incidiriam em tipos penais caracterizados como ameaça, crimes contra a honra e incitação à prática de crimes, bem como o tipo penal decorrente de integrar organização criminosa. Convergente com o contexto da apuração já em curso nesse inquérito. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o blogueira suspeito de atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de politização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes. O que para nós, do canal, não é verdade, nada disso que está escrito na matéria da revista Veja. O que sabemos é que Alan dos Santos é honesto, não cometeu nenhum crime, e a Interpol não vai prendê-lo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal, e se inscreva. Todo o apoio ao jornalista Alan dos Santos, que não é blogueiro, é jornalista.